O samba é uma pancada, galera, vamos lá então, vamos deixar o palco aqui para o nosso artista maior, o samba do carnaval 2022. Alô, meu cofão de Padre Miguel! Eu não vigerei! Eu quero ver vocês! Obrigado essa oportunidade. Ó meu... Meu patrão, nosso patrão. Meu patrão, meu patrão, presidente, executivo, senhor Flávio Santos, vice-platão, senhor Luiz Cláudio. Meu diretor-geral de carnaval, Marco Antônio Marino. Vamos lá! A hora é essa! Tô tocando a mocidade, é cria de mestre André. Arerê, 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 comorodê. Comorodê, arolê, comorodê. Arerê, arerê, comorodê. Tô tocando a mocidade, é cria de mestre André. O que arofa, na mira certeira, dono da mato, que o que muda lambô. Seu AG1 já preparei na quinta-feira. Do firmamento, abatido e corcorô. Samborapimba, folha de jurema. Aplandeção de Ogojo, o Odé. Pai Oxalá, lhe Deus, sou o diadema. Quem rege o peori, governo é minha fé. O sigilista, a ancestralidade. O alaqueto, do ebê, da mocidade. Oxóssé, caçador de uma flecha só. Herdeiro de Manjá, irmão de Ogum. Aquele que na cobra dá um nó. Aquele apaixonado por Oxum. Oxóssé, caçador de uma flecha só. Herdeiro de Manjá, irmão de Exum. Aquele que na cobra dá um nó. Aquele apaixonado por Oxum. E por a lama o mar atravessou. No canto avirou São Jorge, guardião. O rio inteiro em teu nome, meu senhor. Quem é de Oxóssé? É de São Sebastião. Quem é de Oxóssé? É de São Sebastião. Ô Juremé, ô Juremá. Caboclo lá da Juremé, cacique. Desse com o cara. Ô Juremé, ô Juremá. Mandiga de Tia Xica, fez a caixa que ele é. Inverteu meu tambor. Foi o toque de coé. São do couro, pele preta. De Jojão a Guerrê. Vem do Aguidavir. Paqueta da nossa gente. Pra invocar nesse terreiro toda a alma independente. A Lerê, a Lerê, a Lerê, comorodê. Comorodê, a Rolê, comorodê. A Lerê, a Lerê, comorodê. Tô tocando a mocidade, é cria de mestre André. A Lerê, a Lerê, comorodê. Comorodê, a Lerê, comorodê. A Lerê, a Lerê, comorodê. Tô tocando a mocidade, é cria de mestre André. Porque a rova na mira certeira. Dondo da Mato, que eu queimo da Lambô. Seu AG1 já preparei na quinta-feira. No firmamento, a batida incorporou. Zambore, pima, folha de jurema. A proteção de ovo, a Lerê, comorodê. Pai Oxalá, lhe Deus, não te adema. Quem rege o peorim, governa a minha fé. Os cidilis da ancestralidade. O alaquedo do ebê da mocidade. Oxó, ser caçador de uma flecha só. Ergueiro de Emanjá, irmão Diego. Vamos lá! Aquele que na cobra dá um nó. Aquele apaixonado por Oxum. Oxó, ser caçador de uma flecha só. Ergueiro de Emanjá, irmão de Exu. Aquele que na cobra dá um nó. Aquele apaixonado por Oxum. E por uma lama o mar atravessou. No canto avirou São Jorge Guardião. O que inteiro em teu nome, meu senhor. Quem é de Oxóssi é de São Sebastião. Quem é de Oxóssi é de São Sebastião. Ô Juremê, ô Juremê, ô Juremá. Caboclo lá da Juremê, cacique desse bom cá. Ô Juremê, ô Juremá. Mandiga de Tia Chica, fez a caixa que ele é. Inverteu meu tambor, foi o toque de boê. São do couro, pele preta. De Jojão a Gueré. Feito aqui, Davi. Paqueta da nossa gente. Pra invocar nesse terreiro todo, a alma independente. Arerê, arerê, comorodé. Comorodé, arolê, comorodé. Arerê, arerê, comorodé. Tô tocando amor, cidade e alegria. Arerê, 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 comorodé. Comorodé, arerê, comorodé. Arerê, arerê, comorodé. Tô tocando amor, cidade e alegria de mestre André. Valeu!